Olha só, gente, já estou trazendo aqui pra você fornecedores do Moda Center Santa Cruz, setor amarelo, gente, ó, estou aqui, vou trazer pra você fornecedores, esse aqui já tem vestido ao preço de R$16,00, gente, peças a partir de R$16,00, tem vestido aqui pra você no fio torcido, hein, R$16,00, olha esse vestido aqui listrado, tem esse aqui também, gente, esse aqui também, ó, R$16,00, e tem ali em cima também, gente, tem mais variedades ali então pra você vestidos aqui nesse fornecedor, a mania de mulher está aqui então esperando você, ah, deixa eu já trazer esse contato aí pra você, sem enrolação, galera, deixa aquele mega like aí, compartilha nossos vídeos, fala que viu aí no Venda Story, tamo em região, então junto aí, vamos trazer muitos fornecedores já pra você nesse vídeo, beleza? e você vai deixando aquele mega like, 0819-9122-4041, gente, setor amarelo, rua Elibox, 105, 107, 109, está aqui então esperando você a mania de mulher, olha só, R$16,00 no atacado, esse, esse aqui também, esse daqui está ao preço de R$28,00, varejo, R$25,00 no atacado, fio torcido, gente, olha só, essa mercadoria que a gente tem pra você aqui no Moda Center em Santa Cruz, a partir de R$16,00, olha gente, vestidos longos, lá em cima tem aquela variedade ali, ó, fio torcido pra você ao preço de R$16,00 e R$25,00, gente, olha que vestidão ali, bonito pra você, viu? ao preço de R$25,00, fio torcido, pessoal, mercadoria tá muito linda aí pra você levar já pra sua confecção, fornecedor está aqui no Calçadão, ou melhor, está aqui no Moda Center em Santa Cruz, no setor amarelo, esperando você, com essas lindas peças, entrega discussões, a partir de 10 peças, transportadoras, olha você então aí, confere com a gente aqui, no Venda Soritama em região, beleza, ó, olha você então aí, vestidos longos, R$25,00, curto, apenas R$16,00, gente, lindo demais, eu vou trazer aí mais fornecedor pra você, vamos aqui, conferindo com você aqui, mais fornecedores, nesse vídeo, vamos então, ó, deixa eu trazer aqui, aqui é os vestidos novos e curto, de torcido, e aqui eu vou trazer já pra você, Moda Fitness, é, dá a partir de quantas peças? A partir de 24, esse é o tecido suplex, né? Os de R$24,00, tem o que? Esse aqui em cima, é? É, o short, tá quanto? 22, esse aqui é o que? É o conjunto? É quanto ele? O conjunto? Gente, olha só, o conjunto aqui, R$22,00 aqui, pessoal, e as calças, tá quanto? R$24,00? R$15,00 as calças? R$15,00 as calças? R$15,00 as calças? Esse conjunto aí, é R$24,00, esse de calça aí, top aqui, tá quanto? R$25,00, olha gente, R$25,00, R$26,00? R$24,00, pessoal, mercadoria tá muito linda aí, pra você levar já, pra sua confecção, tá certo? Fornecedor, está aqui no Moda Santa, em Santa Cruz, esperando você, beleza? Ó, com Moda Fitness, a gente está aqui, então, esperando você, a Supreme, é isso mesmo? Supreme? É, entrega em excursões? A partir de quantas peças? 10. 10 peças, gente, 10 peças, já faz entregar aí nas excursões, peças de R$15,00, os tops, só o top é quanto? Só o conjunto, ou então as calças, então só as calças, R$15,00 calça, top de R$24,00, R$25,00, R$26,00, gente, e as calças aqui é R$15,00, pessoal, tá muito linda essa mercadoria, pra você levar já, pra sua confecção, olha esse contato aí, pra você pedir mercadorias, viu? 0819-9209-0600, setor amarelo, rua Helibox, 111, hein? Olha o short aqui, só o short aqui é quanto? 12? R$12,00? Pessoal, R$12,00, mercadoria tá linda, viu? Pra você então aí já levar pra sua confecção, R$12,00, gente, é tamanho único, né? Tamanho único. Pessoal, olha lá em cima aquela variedade ali pra você, tá a partir de quanto ali em cima? 27? Gente, R$27,00, aqueles conjuntos ali, conjunto R$27,00, muito bom, 24,00, gente, ó, preço R$27,00, R$24,00, calças e 15, short de 12, pessoal, mais uma vez esse contato aí já pra você, esse fornecedor tem aqui pra você, 0819-9209-0600, gente, preço tá bom demais, só apenas, olha só, R$15,00, lá em cima tem R$24,00, R$27,00 e R$26,00, esses conjuntos, e você, confere aqui no Vendas, eu sou de também região, esse super fornecedor, olha gente, Rua Lbox, 111, está aqui então esperando você, no Moda Center em Santa Cruz, com Moda Fitness, a Supreme, que então aí leva já pra sua confecção, viu? Entregue em discussões, transportadoras, faz correio também, correio também, né? A partir de 10 peças? 10 peças. Galera, sentam aí, confere com a gente, é super fornecedor, fala aqui, viu aí no Vendas, todos estamos em região, e leva já pra sua confecção, Moda Fitness Supreme. Vamos aí, trazer mais fornecedores já pra você, nessa sequência, vamos então. Olha só, meu povo, já estou de volta aí com você, trazendo aqui mais um super fornecedor, a RL Fest, gente, com Moda Feminina pra você, olha só os crópedes, as blusas que a gente tem pra você, é o preço, gente, de 20 reais, olha essas blusas aqui, ó, pra você, tem o crepe, no caso, o tecido pipoca, já está por aqui, viu? Olha esse tecido aí, gente, top demais, 20 reais, essas blusas aí, ó, pra você, eles estão vendo só as blusas, beleza? Ao preço de 20 reais, o atacado é quantos peças? Cinco peças no atacado. Minhas amigas, meus amigos, o fornecedor é top, está aqui esperando você, com essas lindas blusas, aqui no Moda Center, em Santa Cruz, pra você levar já pra sua confecção, fornecedor, top demais. Essas aqui estão ao preço de 22, gente, 22, são vários tecidos aí, né? Como é o nome? É, o Duna. Duna, crepe Duna, aqui embaixo é o que, o crepe? Salina. Crepe, é o Salina, né? Gente, Salina, 22 reais, essas lindas blusas pra você. Olha, gente, deixa eu trazer já esse contato aí pra você pedir mercadoria, 0819-9304-9267, 0819-9158-2204. Isso aqui, ó, Centro Amarelo, Ruacá, Box, 113, 115, 117, hein? Pra você, então, aí, que está chegando, leva já pra sua confecção, fornecedor, top demais, está aqui esperando você no Moda Center, em Santa Cruz, no setor amarelo. E esse aí também é daqui? É também, né? E essas aí, dá quanto? 20 reais. 20 reais, é isso? Gente, lindas blusas de 20 reais, são vários modelos pra você levar já pra sua confecção, viu? Esse aqui, não é isso? Ó, galera, aqui, ó, pra você levar aí pra sua confecção, nessa variedade, diversos modelos, tecidos também, pra você, então, aí, conferindo com a gente aqui, só aqui, ó, no Moda Center, setor amarelo, na Rua K, esperando você com essas blusas de 20, 22 reais, pra você, então, aí, conferindo com a gente, no Vendas Toritama e Região. Beleza? Vou aqui em busca de mais fornecedores pra você. Entrega em excursões, faz correr isso também. Só excursão. Só excursão. 10 peças? 10 peças. 10 peças, gente. 10 peças. Já faz entrega aí nas excursões, que você confere com a gente aqui, no Vendas Toritama e Região. Beleza? Vamos aí, trazer mais fornecedores pra você. Vamos, então. Você confere com a gente. Deixa aquele mega like, pessoal. Vamos, então. Olha só, pessoal. Encontrei aqui pra você, no Moda Center Santa Cruz, os fornecedores com moda infantil, gente. A turma da Aminica está aqui esperando você com peças ao preço de 28 reais. Conjuntinhos, 28 reais. 30 reais, meu amigo. 28 reais, 30 reais e 35. Gente, ó. Pra você, então, aí que está chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Gente, 28 reais. Esses conjuntinhos aí. Lá em cima, aquele sublimado aí, tá quanto ali? 35. 35. Aqueles ali são sublimados, pessoal. 35 reais pra você aqui. Essas mercadorias. Gente, tá muito menos essa mercadoria infantil aí pra você. Olha só esses vestidos que a gente tem pra você. Esse são de 30 reais aqui, amigo? 30 reais. 30 reais. Gente, olha só essa mercadoria. Turma da Aminica está aqui esperando você com peças de 28 e 30 reais. Essa aqui é 25 reais do Brasil, viu? Você então aí, conferindo, levando já pra sua confecção. Então, esse aqui já é... Esse é um juvenil? Esse aí é... 10 anos. 10 anos infantil. Quanto ele? 35. 35. Gente, a mercadoria tá muito linda aí pra você levar já pra sua confecção. Confere com a gente aí, então, viu? O seu trazer aqui já é descontatinho aí pra você. 0819-8363-4791. 0819-8852-0329. Gente, turma da Aminica está aqui esperando você com essas lindas roupas. E você, ó, fala que viu aí no Venda Soritama em região. Moda Centro Santa Cruz, Setor Amarelo, Rua K, Box 110 e 112. Gente, ó, pra você então aí, ao preço de 28 reais. Tá linda demais essas peças aqui. Olha os detalhes aí pra você, viu? Entrega a discussão, transportadora, faz correio, faz correio. Faz correio também. 10 peças. Também. Dá a partir de 10 peças. Dá a partir de 10 peças. 10 peças. Gente, ó, você conferindo com a gente, leva aí pra sua confecção a turma da Aminica, gente. Mais uma vez aí, contatinho pra você pedir mercadorias. Fala que viu aqui no Venda Soritama em região. E leva já pra sua confecção a turma da Aminica, que está aqui então esperando você no Moda Center em Santa Cruz. Você conferindo com a gente é bom demais, viu? Vamos aí, gente. Mais um vídeo aqui no canal, Venda Soritama em região. A gente abraça você e agradece aí sempre pelo carinho. Tamo junto aí. E você então aí, leva pra sua confecção já. Turma da Aminica, esperando você aqui no Moda Center em Santa Cruz. Beleza? Confere com a gente, pessoal. Abraçou pra você, mais um vídeo no canal. E a gente aqui, ó, tamo junto com você. Víde todos os dias. Compartilha nos grupos com os amigos. E a gente aqui abraça você e agradece sempre pelo carinho da nossa audiência. Valeu, então. Não.